Lá, 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 lá Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu peço Venha me encontrar, é o melhor que lá até nem for Seu sorriso é tudo o que eu peço Eletromusic Aqui na favela Produtor Automotiva Produtor Automotiva Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pros irmãozinhos Isso aqui é o Lucas Isso aqui é o Lucas É o melhor que tá tendo, hein, porra Perereca, perereca batendo no outro Ele é fina a bunda, ela olha pra trás e ainda faz cara de cachorro Vai, 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 cê tá nessa fã Vai, 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 vai Isso aqui é o lugar certo, isso aqui é o lugar certo Porsch, Borg, 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 Borg DJ Elisandro Libardi É o melhor que tá tendo, hein, porra É o bravo de novo Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é potaria, que eu não vou mudar tudo Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é potaria, que eu não vou mudar tudo Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rua, porra Quem tá no camarote, gastando dinheiro Quem toma balinha, minha brisa não passou Levanta as tuas mãos, vem comigo Hey! Oh! Hey! Oh! Metbala, te amo, cheirosa, te amo Metbala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar, polícia que só fode comigo no pelo Porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar, polícia que só fode comigo no pelo Porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Que tá doida pra engravidar, polícia que só fode comigo no pelo Porra nenhuma, só quer isso que eu sou forte Que imagina que são vídeos impraticáveis Botch, 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 Botch Joga de lai DJ Elisandro Libardi É o melhor que tá tendo, hein, porra É o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo